Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai tentar aqui organizar algumas coisas, a mudança. O amor, ele já montou o guarda-roupa aqui no nosso quarto. Pra quem acompanhou aí no último vídeo, viu aí a saga da cama, da cama box aqui, que tentamos colocar a cama aqui, gente. Mas, no último vídeo, vocês viram aí que não deu, só que graças a Deus, o amor que a Letícia aí teve a brilhante ideia, quer dizer, o amor, pra falar a verdade, né? Teve a brilhante ideia de tirar a parte de cima do baú, que é aquela tampa dela. Então, ele tirou aquela tampa e só assim a cama conseguiu passar aqui. Porque se não tivesse passado, a gente teria que ficar com o segundo quarto, que é o quarto maior da casa. Mas, as meninas já tinham falado que elas queriam ficar com aquele quarto, porque elas têm mais coisas do que a gente. Então, nada mais que justo que elas ficassem com um quarto maior. Bom, mas graças a Deus conseguimos colocar a cama. A cama já tá aqui no quarto, tá? Como eu disse pra vocês, o amor já montou o guarda-roupa, falta só agora colocar as portas. Mas, ele disse pra mim, já ele tá arrumando aqui as roupas. E, enquanto isso, ele vai tá colocando o armário lá na cozinha. Bom, gente, olha, vamos tentar colocar aqui a casa em ordem. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Hoje é domingo. E, domingo, dia das mães, né? Quando esse vídeo for ao ar pra vocês aí, olha, nem faço ideia quando que vai ao ar. Porque eu já tenho alguns outros vídeos já na frente desse. Bom, mas, enfim, meus amores. Já vou pedindo logo no começo desse vídeo pra vocês não esquecerem, tá? De me ajudar com o joinha de vocês. Pois ele é muito importante no crescimento, na divulgação do canal. Se não for inscrito, o amigo caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu. Se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações. Vem fazer parte aqui da família, tá bom? Me segue lá no Instagram. O meu Instagram está passando aí na tela. Eu vou amar ter vocês comigo lá também. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, como vocês podem ver, ó, muita bagunça por aqui. Vamos tentar aqui, tá? Colocar a casa em ordem, como eu disse, ó. Os sacaiados de roupa estão tudo aqui. As gavetas, o amor também ainda não colocou. Aí, o guarda-roupa aqui, ó, ficou nesta parede. Deixei um pouco mais pra trás. Pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo, pessoal? Ficou aqui nesta parede, tá? O nosso guarda-roupa. Olha só, por mais um pouquinho, o guarda-roupa também não ia caber aqui. Quase que relou lá em cima no forro. Pra vocês terem noção o quanto que o nosso guarda-roupa, ele é grande. Então, tá vendo, ó? Aí, falta pôr as gavetas, né? E tá colocando as portas. Mas aí, eu vou tá organizando as minhas roupas. Botar também... Eu vou colocar as gavetas aqui, que eu acho que é facinho de pôr. Coisa rápida. Ah, e outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui atrás, o guarda-roupa, vai ficar esse espaço assim, tá vendo, ó? Porque a gente colocou o nosso colchão de casal aqui, que ficava lá na nossa cama. Porque lá na outra casa, eram duas camas de casal, vocês lembram? Uma era pro Miguel e a Letícia dormir, a outra era eu e o Mor, que tava dormindo, tá? Então, o colchão não tinha onde pôr. Então, o melhor lugar que a gente achou foi aqui, atrás do guarda-roupa. Então, vai ficar esse espaço aqui que vocês estão vendo. Eu ia colocar a cumbra do Miguel aqui nessa parede, mas até daria pra pôr. Só que, o que que aconteceria, gente? Ia ficar apertado por causa da cama do Miguel. A cama do Miguel, o Mor deu a ideia de montar ela de assim, ó, de comprido. Mas eu não gostei muito, não. Da ideia, por conta do quê? Por conta do meu baú. Como eu guardo lençol, vou guardar cobertor, fronha, tudo aqui debaixo do baú. Então, eu vou ter mais acesso ao baú. Então, não ficaria legal pra eu poder tá abrindo. Ficaria meio que, como se dizer, apertado, eu acho, né? Mas vamos ver. Talvez também, na hora que ele montar e a gente colocar, a gente vê. Se não ficar também muito apertado, a gente deixa ela de assim. E eu trago a cumbra do Miguel pra cá. Agora, se não, eu tinha dado a ideia de montar ela de assim. Tá vendo? Ó, de comprido assim. Porque como a cama dele é aquelas camas, pessoal, que tem a parte de baixo. Então, como ele vai tá dormindo na caminha dele, eu tenho a intenção de abrir a parte de baixo da cama. Pra quando ele rolar, ele não cair no chão, entendeu? Ele já ser protegido já com a segunda cama de baixo. Bom, e é isso, gente. Pra cá, temos muita bagunça ainda. Ó, não reparem, tá? O quarto das meninas tá bagunçado. Afinal de contas, chegamos ontem de mudança. Ó, tá vendo aqui, ó? Aquilo é meu. Ó. É, o guarda-roupa da Amanda vai ficar aqui, nessa parede. E a Letícia vai demorar um pouquinho pra poder tá arrumando as roupas dela. Por quê? Porque o guarda-roupa que a gente ganhou, ele tá pra chegar. Então, ele chegando, ele vai ficar aqui nessa parede, tá? E daí, ela vai tá arrumando as roupinhas dela. Ela tá muito ansiosa, ela não vê a hora. A Amanda já arrumou as roupas dela aqui no guarda-roupa. A televisão, o amor, deixou ali por enquanto. E o quarto das meninas vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Aqui, ó, ali. Vai colocar a escrivaninha da Amanda. E daí, se não der pra deixar a cômoda do Miguel lá no nosso quarto, a cômoda do Miguel vai ficar aqui, tá? Nessa parede. A cama da Letícia vai ficar aqui. A penteadeira vai ficar aqui. A única diferença é que a gente vai colocar a cama da Amanda mais pra lá. Depois que tirar essa TV daí. Aí, vindo pra cá, pessoal, ó. A sala aqui ainda. Tá assim, ó. Tá vendo? Minha cortina que eu ganhei. Da Maria. Vou só estar indo amanhã comprar o trilho. Porque ela é de trilho. Pra poder pôr ali. Veja a hora de ver tudo, gente. No lugar, tudo arrumadinho. O amor tá aqui, ó. Tentando pôr o armário. Fala oi, amor. Oi, amor. Muita bagunça. Olha isso aqui. Muita bagunça por aqui. Mas vamos vencer, gente. Vamos vencer essa bagunça aqui em nome de Jesus. Agora a gente vai lá pro quarto pra poder começar. Ah, outra coisa. Vocês tão vendo o silêncio que tá essa casa. Pois é. As meninas foram dar um passeio aqui pelo bairro. Pra conhecer um pouco o bairro. Daí elas foram com o Miguelzinho. Colocaram o Miguelzinho no carrinho dele. E foram dar uma volta lá por cima. Porque tá gostoso, sabe? O solzinho tá bem fraquinho lá fora. Tá meio friozinho. Dentro de casa tá frio. No sol tá calor. Então, elas foram dar um passeio aí pra conhecer o bairro e levar o Miguelzinho. Por isso que a casa tá um silêncio. Mas daqui a pouco eles chegam. Tchau. 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 Uma eternidade depois. Alguns dias depois, tá? Voltei aqui, gente. Comecei a gravar esse vídeo no domingo. Hoje já é terça-feira. E por causa da correria do meu trabalho. Fala oi, filho. Fala oi, xuxu. Mas é porque aqui não dá pra ver, ó. Tá vendo? Por quê? Por que não? A câmera tá virada pra trás. Então, você vai ter que falar oi aqui, ó. Ó, pula na cama já Deixa eu mostrar pra vocês, ó É a caminha do Miguel O Mor O Mor tinha montado ela, tinha colocado ela de assim Mas aí eu achei por melhor Deixar ela de assim mesmo, tá vendo? Deu pra poder abrir a porta, tudo Mas a única coisa, meninas Que não vai dar pra pôr É a A compra do Miguel Não vou pôr aqui, por quê? Porque o Amor, ele vai comprar as ripas Pra cama de baixo, porque essa cama aqui, ó Ela é aquelas que tem aqui embaixo, sabe? Então você puxa Então o Amor vai tá comprando as ripas Pra tá colocando nela E a gente vai tá colocando os dois colchões Miguel, você vai cair, é o que ele tá fazendo, ó Não, filho, assim você vai cair E outra coisa também, meninas Tá vendo esse colchão aqui, ó Ele é um pouco menor do que a cama Então fica um pouquinho estranho Tá vendo? Mas, com o passar do tempo aí Deus vai abençoando Eu vou conseguir comprar um colchão Que seja do tamanho da cama Pra poder ficar mais bonitinho pra Miguel E um colchão também mais confortável pra ele Porque esse colchão aqui, ele é muito fino, sabe? A gente comprou de emergência Esse colchão aqui na época Então a caminha dele vai ficar assim Ó, pra cá Temos algumas bagunças Esse saco aqui, ó É tudo de roupa Pra doação minha Que eu vou doar muita roupa que eu não tava usando Muita roupa que já não cabia em mim Então eu achei que não tinha necessidade, sabe? É, de ficar guardando isso daí Só tava ocupando espaço mesmo Então eu vou tá doando esse saco de roupa Já falei já Com a Maria A Maria vai tá levando pra igreja dela Porque lá eles fazem bazar E as roupas, gente, estão boas Bom, são aquelas roupas Que eu fiz um vídeo É, mostrando pra vocês Provando As minhas roupas e tal Então são essas roupas, tá? E mais algumas Aí o amor aqui, ó Ele já Colocou As portas do guarda-roupa Guarda-roupa tá no lugar A primeira caminha posta, gente Da casa nova Como vocês estão vendo, ó Bem simples Mas com todo o amor e carinho Eu ainda não tenho, sabe? Aquelas coisas Aquelas coxas, sabe? Bonita Aquelas peseiras Né? Que a gente vê aí Muitas blogueiras fazendo a cama posta Ainda não tenho, tá? Mas em nome de Jesus Eu vou começar a investir Agora que eu tô trabalhando Vou começar a investir também nisso Comprar uns lençóis bonitinho Um cobre-leito Pra minha cama Pra cama das meninas Pra cama do Miguel Bom, enfim Mas enquanto eu não tenho, gente A gente vai se virando O que dá Então tá vendo, ó Aí os guarda-roupa Eu já organizei, tá? Eles Ai, gente Tô resfriada ainda Vocês acreditam, ó? Tá vendo? Essa parte minha aqui Ficou assim Deixei o meu roupão aqui Aquela calça ali, gente Eu tirei ela Coloquei assim em cima Aqui, ó Por enquanto vai ficar assim, tá? Só por enquanto, gente Só pra poder mesmo dar uma Tirar as coisas do chão Tirar as coisas do saco Ali em cima, ó Ficou lençóis Toalha de banho Fronha Aí aqui pra... Não vou abrir essa gaveta Essa gaveta aqui é roupa íntima, tá? Ó Minha gaveta Ficou assim Ó A hora que eu puxei a gaveta Como tem... Tá vendo, ó? Aí dá uma... Dá uma bagunçada Mas a gente arruma Seca a mão Aí tá bom demais Então tá vendo, meninas? Ó Essa aqui é Minha gaveta De blusa Ficou assim Tá? Essa gaveta aqui, ó São as minhas saias Nossa Olha isso aqui É da gaveta Isso aqui é da gaveta Ó Daqui de baixo Isso aqui é as minhas saias Gaveta de saias E aqui É as minhas legs Meu short Que eu uso Dia a dia também Pra poder ir trabalhar, tá? Então ficou assim Miguel, não tira a blusa de frio, filho Tá frio Não Pode pôr Olha só pra isso Põe a blusa de frio Que tá frio Miguel Olha pra isso, gente Vocês estão vendo isso? Põe a blusa, Mi Peraí, gente Peraí que eu vou colocar a blusa nele Pronto Coloquei a blusa, ó No Miguelzinho Menininho Ele não gosta, gente Ficar de blusa de frio De meia no pé Eita glória Vai continuando aqui, ó Abrindo aqui Ali ficou algumas cobertas Que eu tirei do baú Porque agora entrou O outono Com cara de inverno Então a gente vai usar bastante coberta Aqui ficou algumas coisas Tá vendo? Creme, perfume Aqui também ficou mais algumas cobertas A gente Aqui, ó Aqui é a gaveta de bermuda do Miguel Isso aqui é meu fone, ó Que de noite eu edito o vídeo Então é mais fácil eu colocar aqui Então tem que dar uma baracinha Isso aqui é a gaveta de blusa dele, ó Colocou algumas cuequinhas dele Alguns parzinhos de meia Aqui é a gaveta do Mor É uma baguncinha ainda, tá? A gaveta do Mor Aqui é a gaveta de fralda Onde eu coloco fralda de pano do Miguel Umas roupinhas quando ele era recém-nascido Eu guardo de recordação E fralda de bumbum, tá? Então essa gaveta aqui Precisa dar uma arrumada Que é a do Mor Essa parte aqui é a do Mor Eu não vou mostrar Tá bom? Então o nosso quarto, gente Já está arrumado Falta só dar mais uma Depois com o tempo, sabe? Quando tu estiver no lugar Falta dar mais uma caprichada aqui Algumas coisas Bom, enfim Vocês viram aí Então é isso, meus amores O nosso quarto vai ficar assim Ah, outra coisa também Comprei o varão, tá? Pra poder colocar aqui, ó Pra colocar a cortina Só falta só o Mor Ter tempo, tadinho Pra poder tá colocando o varão E instalar a cortina Miguel tá aqui, ó Brincando O amor também já colocou O painel da sala Vou mostrar pra vocês Levanta do chão, filho Vamos lá aguar nossas plantinhas Bora Levanta Põe o chinelinho no pé O papai tá trabalhando, filho Já já o papai chega Já já o papai chega O vô vai mandar mensagem O vô vai mandar mensagem O vô vai mandar mensagem? O vô Pensa que Miguel é um grudio com o vô dele E o vô vai chegar aqui, né? Isso, o vô vai chegar aqui Isso mesmo Domingo, né? Domingo, é Não vai Não vai? Não Ah, então tá bom Ó, você deixou sua cama toda bagunçada Você acha bonito isso? Não tem problema Ah, não tem problema? Não tem, né? Tá bom Deixa assim mesmo, né, filho? Não tem problema Olha pra isso, gente Não tem problema não Deixa eu mostrar a sala pra vocês, meninas Bom, a sala temos baguncitas ainda, tá? Como vocês estão vendo, ó Muita coisa ainda aqui Precisa colocar no lugar E tá vendo os colchões ali Que vai ficar embaixo daquela cama Que eu falei pra vocês Tem essa sapateira aqui Que eu vou ter que enfiar ela Dentro do meu quarto, gente Não vai ter pra onde correr Vai ficar feinho? Vai Porque não vai ornar Porque o quarto lá O guarda-roupa é branco A cama do Miguel é branca E minha cama box é Não é branca, mas ela é neutra, né? Mas eu vou ter que enfiar isso aqui Do lado do meu guarda-roupa Que aí vai ficar nesse sapato Porque não tem onde pôr Então, tá vendo aqui, ó O Moro instalou o painel, ó Aqui Pera aí, meu amor Tá vendo? Ele que colocou, tá, gente? Essas coisas aqui, ó Só pra poder tirar o saco Tirar as caixas Oi, amor Verdade O garfinho e a colher, filho? Olha Você sabe fazer isso? Nossa Nossa Nossa, que neném inteligente Meu Deus Então, como eu tava falando, ó Não, filho Assim não Desculpa, mas não pode Pega Não pode, filho Então, como eu tava falando, ó É O Moro colocou assim, sabe? Pra poder tirar das caixas Dos sacos E, ó O painel da sala Já tá montado E como vocês sabem, gente Mudança Acaba com os móveis da gente E olha só O Moro teve que tirar os pezinhos Porque não teve mais jeito E outra coisa Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, meninas? Ó Olha aqui Arranhou tudo, ó Olha que dó Tá vendo? Aí, o que que eu pensei, ó É Depois, com o tempo Quando tiver uma folga Eu vou comprar papel contact E vou envelopar Essa parte aqui De cima Pra não ficar tão feio Vou tentar achar uma cor Mais ou menos parecida Pra poder envelopar Aqui em cima, sabe? Pra poder dar uma disfarçada aí Pra não ficar tão feio Entendeu? Então, mas o painel Já tá montado Ele já colocou a televisão Temos internet Aqui também, ó É Eu comprei outro varão, tá? Os varões que eu comprei São esses daqui Ó Aqui na sala Eu vou tá usando trilho, tá? Porque a cortina que eu ganhei É de trilho E esses dois varão aqui, ó Um é pra sala Um é Quer dizer Um é pro quarto E o outro é pra cozinha Então, gente, ó Tá assim Bora, pai Bora, Miguel Que aguas plantas, gente Como vocês viram Temos algumas coisas ainda Pra colocar em ordem Mas já colocamos Bastante coisa No lugar E painel instalado TV também instalada Fica assim O quê? Pra você apertar Ah, tá bom Painel instalado Meu quarto Já tá arrumado Quarto das meninas Não vou mostrar pra vocês Tá? Nesse vídeo Vou mostrar no próximo vídeo Tá bom? A cozinha também Vou tá mostrando no próximo vídeo E conforme aí, gente Tá? Eu for Eu for arrumando aqui Eu vou compartilhando com vocês Tá bom? Já quero reforçar E lembrar vocês Não esquecerem Meus amores Deixar o joinha Ele é muito importante No crescimento Na divulgação Do canal Olha Eu tô um pouco desaparecida Lá do Instagram Por conta da mudança Por conta da correria Do trabalho Mas eu vou Tá aparecendo lá Novamente Tá? E me segue lá No Instagram Por lá a gente fica Bem mais juntinho E eu vou amar ter vocês Comigo lá também E é isso, amores Ó Um super beijo Fiquem todos na paz O Senhor Jesus E até o próximo vídeo Tchau, Miguel Tchau E amigo E meu amigo No livro de Romanos Capítulo 8 Versículo 26 E o 27 Diz assim Da mesma forma O Espírito Nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Amém? E nunca se esqueça Minha amiga e meu amigo Que Jesus Cristo te ama E eu também Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir E eu creio que Ele permitirá Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus